Fala aí, impressionadores! Beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te mostrar que o Excel não serve só para mexer com números, para fazer gráficos e esse tipo de coisa. A gente também consegue fazer manipulações bem interessantes em textos no Excel. Eu vou te ensinar um princípio básico de tudo que a gente faz trabalhando textos no Excel, que é a contagem de caracteres. Vou te ensinar a contar caracteres com Excel e, a partir disso, já vou dar algumas aplicações bem práticas utilizando funções de texto. Curtiu? Se quiser aprender mais sobre contagem de caracteres, sobre funções de texto e sobre o uso de textos em geral dentro do Excel, já deixa o seu like nesse vídeo e me acompanha aqui nessa aula de explicação. E para te mostrar como trabalhar com caracteres com textos no Excel, eu vou usar alguns nomes aqui, tá? Só que, a princípio, eu vou focar nesse primeiro nome. Beleza, pessoal? Vamos lá. Sempre que você for trabalhar com textos em Excel, seja para manipular eles, ou seja, remover uma parte do nome, adicionar alguma coisa, substituir uma parte do nome, procurar algo dentro de um texto, enfim, sempre que você for manipular textos no Excel, você precisa contar caracteres. Porque pensa o seguinte, olha, imagina que o seu desafio seja pegar esse nome aqui, completo, e selecionar apenas, retornar apenas o primeiro nome dessa pessoa. O que você teria que fazer? O primeiro nome, pessoal, é sempre o que está antes do primeiro espaço em branco, não é? Então, o que você teria que fazer? Pensando em fórmulas de Excel, né? Você primeiro precisaria encontrar o primeiro espaço em branco, tá? E esse espaço em branco aqui que eu destaquei de vermelho, beleza? Vou até botar uma setinha vermelha aqui. E depois você teria que retornar todos os caracteres que estão antes desse espaço em branco. Então, ó, vou até destacar de laranja, seriam esses caracteres aqui, tá? Seriam quantos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a quantidade de caracteres, pessoal, ela está desde um exemplo básico como esse até aplicações bem mais complexas, tá? Geração de códigos automáticos, sabe aqueles códigos que você gera em sistemas ou código de nota fiscal que parece um monte de número misturado? Tem um monte de informação que está contida naquele código, só que eles foram misturando ali para não deixar essa informação tão aberta, tá bom? Então, pessoal, é importante você saber contar caracteres para poder extrair partes desse texto que você queira. Se o seu objetivo for contar todos os caracteres que existem dentro de um determinado texto, a gente pode usar a função num.caract, tá? Pode ler ela como número de caracteres. O que você faz? Passa, dentre parênteses, né? O texto que você quer contar quantos caracteres tem. No caso, eu vou selecionar essa célula aqui, ó, célula B2, tá? E olha lá, ela vai me retornar quantos caracteres tem dentro desse texto. Então, se você for fazer aquele trabalho que a gente fez aqui, ó, para o nome do Maurício, de contar um a um quantos caracteres tem, tá? Vocês vão chegar ao resultado de 19 caracteres, beleza? São 19 caracteres no total aqui. E eu queria muito que vocês reparassem uma coisa, tá? Por carácter, o Excel entende tudo, inclusive o espaço em branco, ó. Tá vendo essa setinha aqui, ó? Eu botei uma setinha, vou até botar ela de novo de vermelho, ó. Essa setinha aqui, ela tá contando o espaço em branco, tá? O espaço em branco, sim, é contado como carácter pelo Excel. Tem um espaço em branco aqui e outro lá na frente, tá bom? Então, se você contar todas as letras, números, textos, tudo que tá escrito nessa célula, inclusive caracteres especiais, como arroba, hashtag, espaço em branco, ele conta como carácter, tá? Esse é o princípio inicial. E daí, a gente já pode fazer algumas aplicações, como por exemplo, vamos, aquilo, lembra aquilo, lembra aquilo que eu expliquei no começo da aula de retornar apenas o primeiro nome? Vamos retornar apenas o primeiro nome, tá? Desse nome completo aqui. Qual é a lógica, né? Como eu tinha comentado com vocês, o primeiro nome é o que tá antes do primeiro espaço em branco, tá certo? Então, olha só, o meu primeiro passo é encontrar o espaço em branco. Então, eu vou até fazer o seguinte, ó, vou botar aqui, procurar espaço em branco. Esse é o primeiro passo, tá bom? Como que eu faço pra procurar o espaço em branco? Eu posso usar a função procurar, tá? Existe uma função chamada procurar, E aí, o que você fornece? Você fornece um texto que você está procurando, um texto, um caractere, uma sequência de caracteres que você está procurando, e depois você fala onde você está procurando. Eu não estou procurando espaço em branco, gente? Tá bom, vou escrever o texto procurado como espaço em branco. Mas, lembra que toda vez que eu usar um argumento texto dentro de uma fórmula do Excel, eu tenho que passar esse argumento entre aspas duplas. Então, olha só, eu vou abrir aspas duplas pra indicar que eu vou colocar um texto. Qual texto que eu vou colocar? Vai ser o espaço em branco, ó. Vou apertar a barra de espaço, barra de espaço, e depois vou fechar com outras aspas duplas, tá bom? Então, o que eu estou procurando é isso aqui, ó, é um espaço em branco. A aspa está aqui só pra indicar, abre aspas e fecha aspas, né? Está aqui só pra indicar que é um texto que eu estou procurando, tá? E depois eu informo aonde no texto eu vou procurar, que vai ser nessa célula que tem o nome completo, tá vendo? O que ele retornou? Retornou 9. Por quê, pessoal? E olha como que a contagem de caracteres, né, ela está presente em todas as funções, todas as lógicas de carácter, lógicas de texto que você aplicar aqui no Excel, né? Ele viu o seguinte, ó, qual que é a posição do espaço, né, do espaço em branco nesse texto? Ele contou, o M é o primeiro, A é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? O espaço em branco é o nono carácter desse conjunto, desse texto aqui, tá bom? E aí você se pergunta, tá bom, agora eu quero retornar tudo que está antes desse carácter. Gente, uma coisa importante, tá? Vai facilitar muito para vocês, se vocês olharem esse texto e não pensarem como antes ou depois de determinado carácter. Pensem como a direita e a esquerda. E pense o seguinte, ó, eu estou olhando esse espaço em branco aqui, ó, que eu marquei de X, tá? Nessa posição que eu marquei de X. Se eu estou procurando algo antes dele, eu estou querendo algo à esquerda do espaço em branco, tá? Se eu quiser algo depois do espaço em branco, eu quero algo à direita do espaço em branco, beleza? Acredita, é uma diferença pequena, mas que vai ajudar muito a você entender essas coisas. Então, vamos lá. Eu quero retornar todos os caracteres que estão à esquerda do espaço em branco, certo? Então, o que eu preciso? Eu preciso retornar todos os caracteres que estão antes daquele espaço em branco, ou seja, que estão antes da posição 9. Antes da posição 9, perfeito? Então, vamos lá. Para isso, se eu quero retornar uma quantidade de caracteres que está mais à esquerda, tá? Então, olha aqui, ó, eu tenho a célula como um todo. Eu quero retornar apenas o primeiro nome, que são os primeiros caracteres que aparecem ali mais à esquerda, tá? Então, eu posso usar a função esquerda. Olha só, esquerda. Ela me pede, né, para você selecionar um texto, tá? Selecionei um texto. E ela pede o seguinte, ó, quantos caracteres à esquerda desse texto você quer? Lembra que a gente quer retornar tudo que está antes do espaço em branco, tá? Para deixar isso mais automático, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aquele espaço em branco que está aqui, ó. Vou botar aí uma outra célula aqui para ficar mais fácil de ver, ó. Essa célula que está escrito número 9, que a gente já calculou com a forma para procurar, eu posso selecionar ela. Só que, pensa o seguinte, se eu passar 9, eu vou estar retornando o primeiro nome, tá? E a gente viu que Maurício tem 8 letras, beleza? Tem 8 letras aqui, tá? Mas por que apareceu 9? Porque 9 é a posição do espaço em branco, beleza? Então, se eu passar 9 na fórmula esquerda, o que ele vai retornar? Ele vai retornar os 9 caracteres, que é o primeiro nome e espaço em branco, tá? E não é isso que eu quero, eu quero retornar apenas o primeiro nome. Como que eu faço, então, para retornar tudo que está antes do 9, né? Antes da posição do espaço em branco? É só eu pegar esse 9 aqui, ó, que está na célula C4 e botar um menos 1, tá? Olha lá. Menos 1, ele retornou apenas Maurício. Por que menos 1? Porque se você deixar sem o menos 1, ó, ele vai retornar Maurício e o espaço, beleza? Você pode não estar vendo o espaço em branco aqui, mas ele existe, tá? E aí, é melhor você botar o menos 1 para não ter nenhum problema na hora de você utilizar fórmulas mais avançadas, certo? Então, gente, olha só. Só nessa primeira introdução, o que a gente já fez? A gente viu uma contagem inicial de caracteres, utilizou a fórmula procurar para encontrar a posição de determinado carácter e a função esquerda para remover todos esses caracteres antes do espaço em branco, tá? E a gente fez isso bem detalhado aqui para o exemplo do Maurício. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar tudo o que a gente fez e a gente vai revisar, tá? Vamos revisar, só que agora vamos fazer para todos esses nomes aqui, beleza? Vamos lá. Quero retornar o primeiro nome primeiro nome de cada um deles. Mas, para retornar o primeiro nome, eu tenho que encontrar a posição do primeiro espaço em branco. Certo? Do primeiro espaço em branco. Então, são duas etapas na resolução desse exercício. Primeiro, você encontra a posição desse espaço em branco aqui e depois você retorna o primeiro nome mesmo, tá? Vamos lá. Vamos procurar o espaço em branco, beleza? Em que texto? Aqui, ó. Nessas células que têm um nome inteiro, tá? Então, ó. Estou procurando espaço em branco na célula B2. Dei o Enter. Se eu arrastar para baixo, o que eu vou ter, ó? Eu vou procurar espaço em branco na célula B3, na célula B4, na célula B5, e assim por diante, tá? Agora, que eu já tenho essa posição, né? Eu já sei o... A posição do primeiro espaço em branco, eu posso usar a função esquerda para retornar uma quantidade de caracteres que está mais à esquerda de cada um desses nomes, beleza? Então, ó, selecionei o primeiro nome completo. Quantos caracteres à esquerda eu quero? Eu quero a posição do espaço em branco menos 1. Olha só. Vou arrastar para baixo. E assim fica. Então, a gente consegue, de forma bem rápida, bem prática, retornar apenas o primeiro nome a partir de células que têm o nome completo. E depois que você fez essa lógica toda, se quiser, você pode até ocultar essa coluna aqui, ó. Pronto. Tá lá, ó. Nome completo. E do lado você tem o primeiro nome. Beleza, pessoal? Isso daqui é o introdutório, é o fundamental do uso de textos, funções de textos, análises de textos dentro do Excel. Se você curtiu esse tema, coloca aqui nos comentários quero mais funções de texto. Que aí eu vou pensar em conteúdos que abranjam essa análise textual, né? Funções de texto do Excel. E eu trago esse conteúdo mais vezes aqui no canal para você. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.